Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias eu trouxe aqui nos stories umas opções de praticidade para agilizar o nosso dia a dia. E eu dei algumas dicas lá, utilizando peito de frango, como eu faço para cozinhar, como que eu congelo e onde podem ser usados esse peito de frango desfiado. Dei várias sugestões lá para vocês. E pensando mais a respeito dessa praticidade, hoje eu resolvi trazer para vocês opções utilizando a carne moída nos preparos. Acho que a carne moída é tão prática quanto o peito de frango, dá para utilizar ele de várias formas na cozinha, e inclusive tem vários preparos aí que você pode congelar também utilizando a carne moída. Então hoje eu vou preparar umas almôndegas aqui e resolvi compartilhar com vocês como que eu faço esse processo, se dá para congelar e como eu faço para congelar. Certo? Vamos lá? E hoje eu vou servir essas almôndegas com macarronada. Enquanto eu vou preparando aqui os ingredientes e preparando as almôndegas, antes eu vou vir aqui e vou colocar uma água para esquentar para a gente cozinhar o macarrão. Vamos agilizar aí. Eu já coloquei a água aqui na panela, vou levar lá para ferver e quero dar uma dica bem importante para vocês. Eu não utilizo o óleo na água que eu vou cozinhar o macarrão. Se a massa que você estiver utilizando ele for uma massa de qualidade, ela não vai grudar, tá? Mas para isso é importante que a quantidade de água seja proporcional à quantidade de massa que você vai cozinhar aqui. Outro detalhe bem importante, gente, eu também não utilizo o sal aqui, tá? O sal eu só vou colocar aqui nessa água. Quando ela levantar a fervura, não vou pôr antes disso, porque o sal ele retarda esse processo, tá? Vai fazer com que a água demore mais tempo para ferver. E o óleo na massa, ele impede que o molho, como é que eu posso explicar para vocês? Ele não vai aderir corretamente na massa se você colocar o óleo aqui, tá? Então se a massa for de boa qualidade, não utilize óleo. Segundo passo, a água já está fervendo, então agora a gente vai para o preparo do molho, tá? Nós vamos cozinhar essas almôndegas, é um molho bem gostoso e bem suculento que eu vou preparar aqui. Então vou começar pelo molho e vamos começar picando cebola. Aqui ó, eu estou utilizando uma cebola inteira, cortei ela no meio assim ó, não ficou bem no meio, tá? Mas vamos lá. Então aqui, deixa eu mostrar para vocês, virar a minha tábua aqui ó, vou cortar esse pedaço aqui maior assim ó, no meio, e agora em tiras. Cortar a cebola é tenso né gente, eu sempre acabo chorando aqui ó. Não sei o que tem acontecido com essas cebolas, parece que elas estão cada dia mais ácidas. Então, bora lá. Não torcer para eu não chorar aqui durante o vídeo. Ou os meus olhos, que são mais sensíveis do que o da grande maioria, mas assim ó, eu sempre acabo chorando na hora de ficar cebola. Ó, metade já foi. E agora vamos para a outra metade. Mesma coisa, tá? Cortei aqui no meio. E agora em tirinhas. E quadradinhos. Tem a opção aqui de você passar essa cebola no processador também, tá? Como eu estou querendo sujar menos louça possível, então vai aqui na faca mesmo. Ai, meus olhos já começaram a arder. Depois a gente vem ó, e vamos brincar de chefe aí ó. Ficar mais uma picada nessa cebola. Agora vamos reservar isso aqui. Já reservei a cebola e agora vamos picar um dentinho de alho. Como que eu gosto de fazer isso, tá? Eu venho aqui ó, tiro essa parte aqui da pontinha do dentinho de alho, que é mais sequinha. E agora eu venho aqui ó, posiciono a faca em cima e dou um tapa em cima da faca. Cuidado para não se cortar aí, hein? Ó, é muito mais fácil de descascar o alho ó, porque a casca ela sai praticamente toda, inteira ó. E agora, é só picar o alho. Alho bem miudinho, vamos reservar também. E agora, que eu já cortei todos os temperinhos que vai ser utilizado, a gente vai vir para o molho, tá? Então, eu venho aqui agora, me acompanho até o fogão. Peguei uma canela aqui ó, de um tamanho médio, tá? Onde a gente vai refogar os temperinhos. O meu fogão rateando aqui, porque eu movi a canela da boca. Coloquei aqui aproximadamente umas três colheres de óleo, tá gente? Aproximadamente. Vou deixar aquecer, para daí vir e começar o refogado desse molho. Agora que o óleo aqui já está bem quente, a gente vai vir e começar a refogar, tá? Vamos colocando a cebola. Reservar o alho aqui no cantinho, a gente já coloca o alho. Coloquei um pouquinho mais a temperatura aqui ó, do fogão. Esse processo aqui é um processo um pouquinho mais lindo, tá? Então, vamos aguardar aqui, com a cebola murcha, para a gente ver com o alho em seguida. Agora que a cebola já deu uma leve murchada, nós viemos com o alho. Vamos refogar isso aqui também. Mais um minutinho, dois aqui, tá? E agora que a cebola está bem murchinha, o alho já refogou, eu vou vir com o extrato de tomate, tá? Se você tiver acesso aí ao tomate pelado, utiliza, tá? Vai ficar muito bom. Como eu não tinha aqui, eu estou utilizando o extrato de tomate. Coloquei aqui ó, três colheres bem generosas. E agora a gente vai colocar a água aqui e vamos deixar esse molho apurando, enquanto nós vamos preparando as almônicas. Gente, eu estava gravando aqui e não percebi, tá? Enquanto eu colocava a água, a minha câmera parou de gravar. Mas eu coloquei aqui aproximadamente uns 450 ml de água, tá? E agora eu venho com o sal. Não vou colocar muito sal aqui, porque como as almôndegas também vão ter sal, depois a gente regula isso aqui no final, tá? Se está faltando. E vou colocar um pouquinho aqui também de pimenta do reino. Aí agora eu venho e tampo essa panela, deixo esse molho fervendo, enquanto a gente vai ali preparar as almôndegas. Abaixar um pouquinho aqui de fogo. E agora nós vamos às almôndegas, tá? Para fazer as almôndegas, eu coloquei aqui aproximadamente 450 gramas de carne moída. Carne moída de primeira eu estou utilizando aqui. Então agora a gente vem aqui, ó, e tempera com sal. Eu vou utilizar o sal molhido uma hora aqui. Vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino. E agora a gente vai vir aqui, ó, com farinha de rosca, tá? É a farinha de rosca que vai dar a iriga nas almôndegas. Vou colocar aproximadamente umas duas colheres de sopa aqui, ó, de farinha de rosca, tá? Deixa eu virar aqui que o ônulo fica melhor. E não precisa mais do que isso, tá? É só mesmo para dar a iriga. E agora aqui, gente, não tem segredo, tá? Tem que vir com a mão mesmo, tá? Então vamos começar a amassar aqui, ó. Isso aqui é muito rápido, tá, gente? É super rápido. Eu acho muito prático de fazer almôndega em casa. Aqui em casa nós não compramos almôndega pronta, tá? Aqui, ó. Para você saber se a quantidade de farinha de rosca foi o suficiente, é simples, ó. Você vem aqui, ó, aperta assim na mão, ó. Se formar uma bolinha, foi o suficiente, tá? Ó. Eu vou reservar aqui e vou picar uma salsinha também para a gente colocar nessas almôndegas. E agora aqui, ó, nós já temos, ó, a carne aqui, ó, bem temperada, com todos os ingredientes incorporados. Nós vamos começar a fazer as bolinhas. Aí você que vai decidir o tamanho da almôndega que você quer fazer, tá? Ó, eu coloco uma bolinha aqui na mão, não tem segredo. É só você ir enrolando. Literalmente enrolando. E vamos lá fazer as nossas almôndegas. Ó, eu vou reservando aqui, ó, na tábua, tá? Depois eu mostro para vocês. Não sei quantas almôndegas vai ter aqui, tá, gente? Mas se sobrar, você pode congelar, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz esse processo de congelamento. E é uma coisa que rende tanto, né? Carne moída rende muito na cozinha, gente. Eu gosto muito de ter carne moída. Com carne moída você pode preparar um refogado aí de carne moída, com pimentão, com tomate. Fica muito bom. Dá para congelar também, tá? Não fica ruim, não. Eu já fiz, faço várias vezes aqui em casa. Dá para fazer as almôndegas, quibe. Dá para você fazer tanto o quibe frito quanto o quibe achado. Fica muito bom. Dá para fazer hambúrguer. Inclusive, aqui no IGTV já tem a receita de hambúrguer artesanal. Fica muito bom. Dá para fazer um molho a bolognesa aí super suculento. Que dá para congelar. Assim, o molho bolognesa, ele não é muito prático por conta do tempo que você leva. Mas o que eu faço aqui que eu vou dar uma dica para vocês. Eu preparo lá o molho bolognesa com antecedência. Escolho um dia aí que eu estou com tempo. E faço um molho bem suculento na bolognesa. Congelo ele. E depois é só descongelar. Faço umas porções aí. Seja o suficiente para você montar uma lasanha. Para servir com macarrão. Para comer com pão. Com polenta, com purê. Então, assim, é muito versátil. E rende bastante, né? Um pouquinho de carne moída, você faz um monte de coisa. Enquanto isso, a água está fervendo ali no macarrão. E o molho também está apurando. Olha aqui, gente. Almôndegas prontas. Deram 16 almôndegas. Ficou uma menorzinha aqui. Não tem problema. E agora, eu vou levar ali para o molho já, tá? Voltamos ao fogão. E eu quero mostrar aqui para vocês como que está. Ó, a água ali do macarrão já está quase fervendo. Na verdade, ela estava fervendo quando eu botei o sal, ó. Ela parou. Então, agora a gente vai esperar um pouquinho ela chegar no ponto novamente. E aqui nós temos o molho. E agora a gente vai vir aqui e já vamos colocar as almôndegas aqui dentro. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o tipo de macarrão que eu vou utilizar. E eu gosto bastante, porque nós vamos fazer um espaguete hoje. Gosto bastante desse aqui da Marila. Eu acho de boa qualidade esse macarrão. E eu estou utilizando um espaguetinho 9 aqui, ó. Tá? Aí é assim, ó. Toda massa, ela vem com o tempo de cozimento aqui, ó. Essa aqui é de 6 a 8 minutos, tá? Então, é bem importante você respeitar esse tempo de cozimento para você ter uma massa aí al dente, uma massa saborosa, sem ficar o macarrão muito mole. Já coloquei o macarrão aqui, tá? E agora vamos começar a pôr as almôndegas. Aqui não tem segredo. É só vir e ir colocando as almôndegas dentro do molho. Cuidado aí para não se quebrar. Vou dar uma leve mexidinha aqui, ó. Estou privado. Para não desmanchar as almôndegas. Vou pegar um garfo ali para começar a mexer essa massa para não grudar. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como congelar essas almôndegas, tá? Aqui é simples, ó. Você vai pegar as almôndegas e vai colocar dentro de uma forma, ó. Peguei uma assadeira aqui do pizza. Você vem e coloca as almôndegas aqui dentro, ó. Uma separada da outra. E aqui, ó, eu levo para o congelador. Quando elas estiverem congeladas, você aperta assim, elas estão bem firminhas, aí você pode tirar e armazenar no saquinho, que daí elas não grudam mais uma na outra. Validade? Três meses no congelador. O meu macarrão já chegou aqui no ponto, tá? Escolhi uma travessa aqui bem bonitona para a gente pôr o macarrão. E agora eu venho aqui na pia e escorro ele. Eu utilizo uma espalheteira, tá, gente? Aliás, bem útil isso aqui. Porque ela já vem com o escorredor. Então, é só você vir aqui. Ó. Dá uma sacudida aqui na pia. E agora eu venho aqui e despejo essa massa dentro do refratário. Fiz bastante que o que sobrar a gente come no dia seguinte, né? Já agiliza o almoço do próximo dia. Nada de passar água fria no macarrão, tá? Isso ajuda, na verdade, se... Para interromper o cozimento aqui, tá? Mas como a gente está bem sincronizado aqui, o molho já está praticamente pronto. Então, esse passo é desnecessário. Ah, uma dica aqui que eu lembrei de dar para vocês. Se por acaso estiver faltando água lá no teu molho, estiver precisando um pouquinho mais de água, você pode vir aqui e utilizar a própria água do cozimento, que agiliza lá também. E aí, vamos ver como está o molho agora? Gente, olha só. Que delícia que fica isso aqui. E é tão prático, né? Vocês viram? Fiz rapidinho aí, ó. Tá? Cozinhou aproximadamente uns 20 minutos. As almôndegas já estão bem firminhas. E agora eu vou vir aqui e temperar com um pouquinho de orégano. Eu adoro utilizar ervas frescas, tá? Mas eu não tenho orégano fresco aqui. Então, vou utilizar o desidratado mesmo, tá? Não tem problema. Eu venho aqui, ó. Coloco um pouquinho assim, ó. Na palma da mão. Uma dica aí. Você vem e faz esse processo aqui, ó. Vai ajudar a liberar os aromas da erva desidratada. E agora, é só a gente ir lá e durar esse molho em cima do macarrão e já pode servir. E agora, eu venho aqui, ó. Coloco uma concha pra eu não me queimar. E vou começar a colocar o molho em cima do macarrão. Vai ajeitar nas almôndegas aí por cima. Agora que a panela já deu uma esfriadinha, eu venho e jogo o restante aqui por cima. E aí, depois vocês me contem lá nos comentários, né? O que vocês acharam dessa receita? Se vão reproduzir? Se eu fiz aí, vocês ficarem com vontade de fazer almôndegas em casa também. Quero saber, tá? Me contem tudo depois. E aqui, ó. Vou raspar aqui o restinho do molho. Porque a gente não quer dispersar em nada. E agora, eu vou ralar um queijinho aqui, parmesão, por cima. E já vou servir. Gente, nada como um parmesão ralado na hora, hein? Gente, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já deixa lá nos comentários. Se alguém quiser, não esquece de me marcar. E até a próxima.